Bom, bom, tim, timbom 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 Bom, tim, timbom Eu sou do sol, eu sou de cantar Sou do pandeiro, eu sou de batucar Eu vou deixar pra lá Eu vou deixar pra cá E também ser a quebrar Sou do canso, sou do tamborim Do avó, sou do bom tim-tim Eu deixo o bar de tim Vou parar de ouvir O samba bem direitinho Bom, bom, tim, timbom 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 Bom, tim, timbom Vou te cantar Sou do pandeiro, sou do pandeiro Com dobera, meu saravá Eu vou deixar pra lá Pra passar pra lá Se vai dar pra lá Com só sacanão O saravá Já ouvi soltar De madureira De sobrejeira Rola inteira O saravá Chega do piá Bote suana Igual a grana É nossa fama Ouviu falar Hoje os irmãs Eu sou ligeira De brasileira Soba toqueira Chega a bola Maracanã Santa Tereja Tudo limpeza Dulemia Jacareta aguá Deixa beber Tente se cola Tem falta pra lá Cola, cola, cola Seu guaraná Pandeiro eu E tu panderas Pandeiro a ele Nós panderamos Nós panderais Meu saravá Para o fogueiro E de janeiro Padroeiro Meu saravá Meu saravá Para a portela Para a portela Adola Meu saravá Meu saravá Para o meu libero Eu vou ter sério Eu tenho que ter Meu saravá Meu saravá Para a manteira Choro na beira De laranjeiras Meu saravá No carnaval É nosso dia De contagia Monofilia Vou mandar E vou até a quapeteira Se tirandeira Da quebradeira Digo do pé Vou tocar Vou até cantar Vou se atacar Vou ser izado Esse sambar E vou cantando Deretinho Devagarinho Vou se atacar Tom till Música